Hoje eu decidi dar oportunidade a mais um jogo aqui no Roblox, na verdade eu trouxe um vídeo dele ontem O pessoal até que gostou, mas eu tenho que confessar que eu tô um pouco viciadinho no jogo Tô falando dele, Anime Tappers, então mano, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações Eu tô postando 3 vídeos aqui no canal agora no final de ano, tá? Os vídeos tão saindo às 9, às 13 e às 17, demorou? Bom, mas família, o que que acontece? Tô trazendo mais aquele videozinho do jeitão que vocês sempre gostam Porque, meus queridos, a vida é o seguinte, vamos lá, vamos dar a conversinha, mano Hoje eu tô aqui, né, pra mais, né? Eu andei farmando em Anime Tappers, vocês podem perceber que eu tô com 4 milhões de Tappers e 19 mil ienes O que que eu tô querendo fazer com essa grana aqui hoje, tá ligado? Tem bastante coisa que dá pra gente poder fazer e tal, e eu até jogando aqui aprendi sobre um pouco do jogo Confesso pra vocês que nesse horário que eu tô gravando esse vídeo Eu ainda não li os comentários, então, né, se vocês me deram alguma dica, comentem coisas aí Inclusive, eu tô postando vídeo em outros canais, no meu canal de Minecraft Dá uma passadinha lá, comenta seu nick lá, mano, que eu sempre sorteio uma pessoa pra poder tá adicionando Então, quanto mais você comentar, melhor, é no meu canal de Minecraft, tá? O que tá aí na descrição E bom, mano, o que que dá pra gente poder tá fazendo aqui? Bom, o que eu quero fazer primeiramente Eu quero abrir este ovinho aqui, mano E ó, veio um Brawly Tá, o Brawly, pelo que eu... Ah, ele é comum e o comum tá pra vender Não, mano, não quero isso não Quero pegar, independente de qual for Cara, isso aqui custa mó caro, mano Vou girar mais um, parça Ó, veio mais um Brawly Eu quero ver se vale a pena eu tá fazendo isso daqui, ó Um Brawly dá dois vezes quatro É, se a gente juntasse com mais seria mais... Caramba, mentira que eu peguei tipo um Goku É, mas ele sozinho não é de muita coisa não Então caramba, velho, tipo, não compensa Só se a gente tiver muita grana e for juntar um com o outro Ah, não vou ficar girando isso daqui não Vou só pegar um aqui de Jojo, só porque eu sou um cara da hora Valeria mais a pena eu pegar os de Jojo, tá ligado? É, mas na real eu vou pegar esses daqui, mano Vou pegar esses daqui que compensa mais Deixa eu dar uma olhadinha nos de Jojo pra ver se veio alguma coisa da hora Não é nada, família Bom, o que eu vou tá fazendo? Eu comprei uma Game Pass, meio que sem querer Eu comprei essa daqui de Auto Hat Eu acho que é a mais cocô Que ela basicamente, ela deixa, tipo assim, ficar... Ó, tá no trip, parceiro Que deixa comprando as coisas aqui É, sem a gente ter que ficar precisando clicar de novo E como eu falei, mano Se vocês curtirem Anime Tap, eu posso até pensar em comprar as Game Pass Pra poder trazer um conteúdo melhor pra vocês, mano Mas depende de vocês Ou a gente tenta levar, assim, sem Game Pass mesmo Na raça, igual, né Muita gente aí que não tem condições Até porque eu tava dando uma olhada Cara, aqui tem muita Game Pass Muita coisa pra você comprar É, com... Com o Bobux, então, né Enfim, mas... Vamos lá terminar de girar Eu farmei tudo aquilo E não deu praticamente nada Uma coisa que eu queria saber É pra que que serve aqueles Rebirths É, eu sempre queria gastar meus Taps naquilo É, não sei pra que que serve Estou muito curioso e gostaria de saber O que que aquilo ali faz Até porque eu tenho e não sei no que usar Então, ó, já tá terminando de gastar os nossos Taps ali E, cara, eu não tenho sorte pra vir, tipo, um Mystical, né, velho Até porque meio que eu entendi Aqui tem, 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 tem Mysticalzinha, né Não, a gente pegou Mentira Mentira Esses dois aqui é Mystical, mano What, velho Só que tá Não adianta de nada A gente precisa fazer várias fusões Pra poder chegar ali no que a gente tem, mano Nossa, aí é meio Troios, né, velho Ó, mas aqui eu consigo Será que ele fica mais forte Que algum dos nossos personagens? Equipe Best Não, nem ficou, mano Não tem muito o que fazer, não, família Se a gente quiser, a gente tem que upar É, essa aqui é a verdade Mas O que eu tô querendo aproveitar e fazer aqui hoje, mano Eu tô querendo já mudar de De ilha, mano Essa daqui custa 5 mil iens A próxima Custa 50k Então, mano, eu vou pra essa daqui Que é o que o meu dinheiro compra Dá pra comprar Já liberei aqui E eu ia liberar de Halloween Mas não dá, não Isso daqui é o que? VIP? Ah, tá É VIP aí a gente tem que Ai, eu não Eu não vou pegar tempo O super click ali Mas tá tranquilo Como eu tava falando pra vocês, mano Aqui a gente tem que gastar muita game Tipo assim Isso aqui são boosts, né Pra poder tá boostando Aqui a gente compra taps Aqui a gente compra iens E aqui tem as gamepads, mano Se a gente for fazer uma conta aqui rapidinho 1.050 1.400 1.550 1.700 1.800 2.150 2.550 2.650 Seriam tudo isso de Robux Que a gente estaria gastando aqui Mas o que eu quero fazer aqui Esses meus iens Eu quero terminar De dar upgrade Aqui, mano Deixa eu terminar de dar upgrade Já está no máximo Todos os meus taps Eu quero também Dar todos aqui Gastar tudo aqui no meu iens Pra poder multiplicar lá também Vou aumentar o meu speed E também eu vou aumentar Minha sorte, mano Pra gente poder ter sorte, ó E sorte é uma coisa muito boa Eu acho que se pá Dá pra aumentar tudo, mano Vou aumentar aqui, ó Em rate Speed Que eu acho que isso daqui Tem alguma coisa a ver Com abrir as coisas Ou não E por último A gente vai gastar aqui em vault Cara, não imaginaria Que dava pra comprar quase tudo, mano Agora sim Olha a velocidade que eu tô correndo Já tá muito top, mano Deixa eu ver aqui Como é que ficou a questão, ó Nossa, tá bem, bem, bem mais rápido A gente consegue pegar Nossa, muito mais iens Vou tentar encontrar um iens Aqui no mapa Porque antes eu tava pegando 42 E agora eu pego 77 Quase o dobro E outra coisa aqui também Temos os cosméticos Que vai liberando aí Pra gente Eu tô com o Dito Por enquanto E eu acho que eu vou Continuar com ele A gente tem também Esses daqui Que são os negócios Que ficam seguindo a gente Eu vou colocar esse aqui, mano É... Acho que fica meio estranho Deixa eu ver se tem outro aqui Acho que eu vou colocar um vermelho mesmo, ó Não, o vermelho também Não ficou muito da hora, não Eu gosto de deixar esses daqui Que tem várias cores Ó, esse daqui com red e fade pink Vai ser esse aqui mesmo Beleza Títulos Não tem muito que a gente possa mudar Então, ó Já vou aproveitar ali Nossa, eu não vou conseguir O negócio aqui de novo Eu vou pro novo mundo aqui, mano Já tá ligado Nossa, 20 milhões aqui Pra conseguir o novo... Eita E ainda pra conseguir o zinho Eu tenho que ficar pulando De um lado pro outro Mas, ó Já tem o boss aqui Isso daqui... Ah... É, como eu suspeitava Isso daqui é Demon Slayer Mas aqui a gente vai conseguir Bastante coisa Eu acho... Ó, os taps já estão subindo Bem mais rápido Só que pra eu também pegar 20 milhões de taps ali Já é loucura Tá, vamos lá Terminar de derrotar Ganhar mil e poucos taps Não, aquilo ali foi iens Caramba, mano Vamos... Vamos pegar aqui os iens Como é que não vale tanto a pena A gente ficar fazendo essa maracuta E, cara 20 milhões ali Por enquanto Pra mim tá fora de alcance Deixa eu já voltar Que é a melhor coisa que eu faço Mas, caramba Eu peguei 120 Ali rapidinho Então eu já vou terminar De gastar os meus iens aqui Pra pegar tudo no max E pronto Já tá tudo pado Mano O pay tudo Rapidão Aqui a gente tem nosso vault Pra poder guardar Que eu não sei o que serve Aqui tem as coisas Pra gente clonar Tá? Não sei Não entendi O que funciona Aqui a gente tem Esse negócio também E... Aqui não mudou, mano Se a gente quiser A gente abre esses daqui mesmo Ah, agora tá abrindo Bem mais rápido Cara, isso é muito bom Nossa, olha a velocidade Que tá abrindo É, só que a gente Não dá mais pra fazer Muita coisa E é interessante Que eu já peguei 3 Daqui a pouco Eu consigo pegar Até mais É, eu acho que o anime Tappers Ele não deve fugir Muito disso daqui, mano É... O que a gente precisa mesmo É continuar jogando Tentar ficar mais forte Tem os words ali atrás Que provavelmente Quanto mais longe A gente vai chegando Mais meio que Vamos dizer assim Dano a gente dá Mais taps a gente pega Mais ien a gente pega Eu vou pegar um super click agora Parece que tá demorando Mais pra derrotar Ai, é porque o meu personagem Foi lá pro negócio Será que é isso, mano? Eu coloquei... Ah, eu acho que é isso Nossa, mano Que true, velho Eu mandei os bichos pra lá Não sei o que Que essa clone machine faz Mas eu vou deixar aqui Já que pegou meus melhores personagens Eu vou deixar ele Vamos ver o super aqui 10k Já tá meca Se eu pegasse mais um místico aqui Mano, tava bom Bom Mas agora pra eu ir pro próximo mundo O mundo de One Piece, né? Pelo que eu tô vendo Aqui é... Vamos ver Vamos ver se eu entendo Aqui é Demon Slayer One Piece Naruto Jojo Attack on Titan Esse daqui seria Tokyo Ghoul Sword Art Heroes Academy Aqui eu não sei o que que é Que seria o último mundo Caramba, quanto que é pra vir no último mundo? Caramba, 50 milhões? Papai Pelo que eu tô entendendo Então a gente vai ter que começar A ficar farmando Nesses mundos aqui, mano É nesses daqui Onde a gente farma agora É, vai ter que ser Tem até os... Os Yen pra gente poder pegar Mas eu não sei Se vale muito a pena O certo é a gente Ficar farmando O clicker aqui mesmo É que pra poder Farmar um Yen Com uma quantidade melhor Vai ter que ser aqui mesmo Até porque Minha porcentagem ali De cliques Tá 30k A minha de Yen Tá 11 ponto pouquinho Né? Até porque Se a gente derrotar ali O boss A gente ganha mais taps E também a gente Ganha mais Yen Então Acredito que Independente de onde Seja A gente vai continuar Ganhando a mesma Quantidade de taps O que eu precisava Talvez Pra poder melhorar Minha experiência Era conseguir mais personagens Colocar mais personagens Aqui no meu time Tipo Mas daí é com o game pass Ou a gente fazer O esqueminha Né, mano De tentar Conseguir ter mais sorte E pegar mais personagens Se eu conseguisse Pegar esse daqui Mano Transformar esse místico Aqui Seria top demais Só que essa sorte Aqui eu acho Que eu não tenho não Podia vir agora, hein Nossa Bugou com força Nem sei quem é que veio Aqui já dá pra gente Dar uma Opadinha Que não É Eu vou ter que tal Nossa Vem um monte, mano Será que vale a pena Opa Ela 2.8 2.8 Você 2.35 Não, é Aqui a gente pegou Bastante, mano Tem muito que dá Pra gente poder fazer Não Eu acho que a melhor Coisa que eu faço É Revender Ah Craft All One Equip Wow Dá pra eu ir fazendo As coisas aqui Eu acho que a melhor Coisa que eu faço Nesse momento É Revender Os que eu tenho Tipo assim Os que já são Level mais baixo Tipo Esses daqui Que eu não tô utilizando Eu equipo Os melhores E eu só fico Com os que eu vou usar Daqui pra frente Então tipo assim É Eu vendo você Deixa eu ver Eu posso selecionar mais Então eu vendo Tudo isso daqui Tirando Sem tirar os novos Vou vender Esse daqui Que eu não vou ficar Evoluindo ela não E pronto Nossa Dá até pra pegar Uma quantidade De tap massa E Eu acho que eu vou vender Até esses daqui Mano Vou vender Não vou ficar Segurando isso daqui não Vou vender também Cara Pior que eles não dão Nada praticamente De money pra gente Isso é muito triste E daí Torcer Pra que vinha Mano Eu peguei Três místicos Já Essa sorte Eu não tenho Não Mano Porcaria Bom Mas pelo menos Por mais uma Eu não faço É Mas de qualquer jeito Eu não ia estar Utilizando ela Os daqui São bem mais fortes Se bem que ela Tá quase mais forte Que o Que o todo Mano Se bem que pegar o todo É bem mais complicado Enfim Ele tá Sendo feito Aqui Tá sendo clonado A gente tem que esperar Não tem jeito Mano Aqui a gente tem que Ficar clicando A todo momento Quando vai fazer Alguma coisa Tem que ficar clicando Quando for fazer Outra coisa Tem que ficar clicando É Taps mano Será que vai dar tempo? Não, não deu E o negócio É a gente ficar Indo lá Pro outro mundo Pra poder ficar Enfrentando O boss Aqui mano É Se eu pegar uns boss Assim com pouca vida Até porque O nosso yen Já não tá mais valendo Muita coisa O que a gente Precisava mesmo É aumentar A quantidade De taps Que a gente consegue pegar Porque o jeito Que a gente tá Tá muito lento Então tipo assim Eu precisaria pegar Uma boa quantidade Girar uma boa quantidade Pelo menos Nos ovos de 50k Nos ovos verdes Pra poder pegar Tipo assim Uns personagens Mais fortes Pra ficar mais forte Mano Isso que é A graça do rolê Véi Bom Mas mano Isso daí a gente Desenrola Isso daí a gente Vá atrás É Ai cara Que melda Mano Eu achei que talvez Mano Eu achei que tipo assim A gente já tava Tipo pá Tá ligado A gente já tava Estourado Mano Tá nada Esses negócios De simulador Mano É o osso É o osso Porque a gente Sempre acha Que a gente tá Arrasando E tá nada Mano Tá nada Ah Peguei mais um Aí Ó Peguei mais outro Nossa O místico dali É bem mais fácil De pegar hein Mano Deixa eu já Transformar ele aqui Deixa eu ver Pra quanto ele foi Pra 6 Ó Pronto Já tá no time Ué Por que que Porcentagem Parece que Diminuiu Ué Ah Em cada mundo Aumenta Entendi Entendi Ah Faz sentido Cada mundo Dá um pouquinho Mais Saquei Então pode Ficar de boa Cara Esse negócio De ficar pulando Aqui Pra ficar pegando E hein É chato hein Mano Se você erra Você tá lascado Mas agora Eu entendi Cada mundo Você consegue Farmar mais um pouco Então tipo assim Compensa tu ficar Aqui farmando Do que ir lá Pro outro mundo Tipo assim Real Real É Não é muita coisa Não é muita coisa Mas já ajuda Até porque Quanto que é Pra eu poder ir Pra One Piece Eu acho que é 20k de Andes Mano Falta pouco Vou até pegar 2 milhões aqui Porque eu sou ousado Mas o que que eu quero dizer Pra vocês Mano Eu farmei 2 milhões Aqui Tô um tempinho Já curtindo o rolê É Deixei aqui No cloner Algumas coisas fazendo Eu quero ver Né Mano Vamos pegar aqui Os nossos Amigões E cara Eles vêm level 2 Não acho que eles vêm Não vêm level 2 É Eu tava esperançoso Não sei Ou eles vieram level 2 Enfim Enfim Veio ao golden Esse aqui é normal Tem um aqui Meu que já é Diamond Enfim Família É Eu ainda tenho 2 milhões aqui Eu quero aproveitar Pra poder girar Esses 2 milhões aqui Porque Mano Esses 2 milhões aqui Vai ajudar bastante A gente Tem que pegar uns Personagens Legal Não 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 é aqui Não O que eu tô fazendo Aqui Mano É aqui É aqui Mano O que eu tô doido Lá fazendo Não É aqui Senão Lá A gente vai ficar Até no que vem Girando Mas Cara Eu peguei bastante Místico Aqui Mano Deu tipo Pra fazer Olha lá Já peguei de novo Mano A gente pega Bastante Místico Aqui É muito bom Muito 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 Bom Se eu tivesse sorte Mano Pegasse Ó Peguei mais um Deixa eu já fazer o rolê Pô Pensou A gente pega um Místico Não Caramba É Ah Ué Ah não É 4 Nossa Marquei a toca Mano Vamos deixar girando Aqui É Se eu conseguir pegar Mais um Místico Eu vou conseguir fazer Mais um Diamond E Se eu pegar Mais um Tanto Aí Eu consigo fazer Um Gold Mano É Um Gold Não Outro Diamond Aí depois Diamond Eu não sei o que Que vem não Eu não sei se tem um limite Mas ó Estou indo Tranquilo E a Nau Ela tá gritando Como sempre Do nada Nossa E o pior Que já foi Boa parte Dos meus Foi metade Ó Veio mais um Beleza Já dá pra gente Fazer outro Diamond Mano Vamos fazer Cara Craft Ó Outro Equipe Bast Nossa Bolado demais Vamos ver se dá pra craftar mais Cara Muito bom Nossa Esse aqui tá com 11 Nossa senhora Esse daqui Acho que eu vou tudo vender Mano Vou tudo vender Tudo mandar embora Esse daqui Dá nada Dá nada não Se Vai Vambora Vai Vida tem que rodar Mano Nossa Eu vendi uma deles Sem querer Uma dessa daqui Ah Mas não dá nada Não Dá nada Não Já tá no Auto Hat Não Não tá Nossa Já peguei outro Místico Mano Começar assim Com o pé direito É bom demais Mas eu não quero ficar Tipo aqui girando Tá ligado Minha intenção É fazer um outro Negocinho Outro negocinho Mas a gente precisa De personagem Pra isso Né mano Pra daí Depois chegar Nos de um milhão Mano É um bagulho Muito louco Né Porque quando eu tiver Conseguindo ganhar Uma boa quantidade De grana Eu tenho que pegar Todos os duovos De Jojo Transformar eles Deixar eles bem fortes Daí pegar os de um milhão E daí depois Ir pra outros Mano Tipo Caramba Muito rolê Mas eu juntei 29 mil ien Que é pra gente Poder ir pra One Piece Mano Pra poder ir pra One Piece Pra poder lá A gente pegar Mais steps Porque A regra é Clara meu parceiro A regra é clara A cada Eu achei que era Não Tá me zoando Eu achei que era 29 Ah não Eu vou pegar É questão de honra É questão de honra Nada que um corte rápido Não resolva as coisas Pra vocês Né mano Agora a gente já tá Aí com a pompa O suficiente Mano Quero ver Eu não ir pra One Piece Hoje Não perco Uma meu parceiro E Ah mano Mentira Cara Eu acabei de ver O episódio Do Green Mary Em Enes Lobby Tá ligado O último Vocês tão ligado Tão ligado O ovo Do chapéu de palha Mano Que episódio Chegar Ver um negócio Desse daqui Ai meu coração Viu Quem sabe Sabe Mas ó Já tá 75% Aqui O O steps Tá Bem Bem Valendo bem Mais a pena Ficar por aqui Né Mas eu não vou ficar Aqui não Mano Eu já vou voltar Pra lá Que eu já vou girar Vou fazer algumas coisas Era apenas minha questão De honra Hoje Consegui chegar aqui Até porque no próximo Aqui mano É Que é Naruto É 300k de E Então mano Já começar a preparar Aí o bolsinho Mas enfim Família É isso mano Se vocês gostarem Se vocês Curtiram Querem mais vídeos De De Anime Tappers Tappers Comentem embaixo Agora eu vou girar Mano Alegremente Feliz Família é isso Deixa aquele like Tamo junto demais É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau